Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o tema casamento, aspectos espirituais. E eu, Márcia Correia e Denise Pupato vamos conversar um pouco sobre esse tema, inspiradas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos itens 1, 2, 3 e 4, cujo título é a indissolubilidade do casamento. É muito comum sermos questionados no movimento espírita sobre a ideia de separar ou não nas situações ligadas ao casamento. E de que forma nós espíritas olhamos isso? O Evangelho nos traz a importância de entendermos essa diferença entre a lei humana e a lei divina. Porque o casamento está baseado na lei humana para interesses de organização, de organização, de regras, dessa célula social que dá início à família. Mas, sob o olhar da lei divina, o casamento está baseado na lei de amor. E essa lei, sim, indissolúvel. O próprio Evangelho nos traz que, através das leis humanas, temos várias perspectivas, inclusive de acordo com a cultura, de acordo com os tempos, os povos, as regras sociais às quais estamos inseridos. E, por isso, essas regras e leis são tão necessárias porque atendem a um contexto, atendem a um momento na nossa sociedade. E elas têm como principal objetivo a proteção dessa unidade social chamada casamento. Que, na grande maioria das vezes, tem o objetivo de dar início a uma família, com filhos, com a construção disso que a sociedade traz como prole. Para nós, aqui, na visão espiritual, e é aonde vamos nos deter, tem aspectos mais, digamos assim, sutis. Até porque nós, espíritas, precisamos olhar sempre a vida através de um percurso de antes do berço e pós o túmulo. Então, todo o nosso olhar de envolvimento, de relacionamento, de importância da convivência, ele está sempre pautado nessa visão de antes e depois da vida presente. E por quê? Porque sabemos que as experiências reencarnatórias têm sempre um objetivo. Deus não faz nada sem um propósito. E não seria assim diferente com a união de dois seres que, em prol dos sentimentos, se unem para construir uma vida. E é importante esse olhar para que a gente possa, principalmente, possa, principalmente, definir essa diferenciação. A lei divina, ela fala dos laços de afinidade espiritual e mútuo, que esses, sim, são laços pelo afeto e são indissolúveis. E, na vasta... No vasto movimento literário que temos, em muitos romances, percebemos, inclusive, que ela, essa ligação, essa afinidade e esse interesse construído pelo sentimento, ele está muito além, inclusive, da reencarnação. São uniões que vivem e se ligam e constroem relações baseadas em programações reencarnatórias de muitos e muitos períodos. Mas aqui, vamos nos adeter às convivências hoje, do nosso dia a dia, do nosso momento, aonde temos, em nossa sociedade, o casamento como uma espécie de meta a ser alcançada na vida adulta. Mas que, em muitos momentos, não nos perguntamos por que desejamos tanto casar. Por que temos isso como objetivo? Não importa de que forma essa união se dê, mais uma vez falando, de acordo com as leis humanas momentâneas e das situações de sociedade que estamos inseridos, nas culturas que estamos inseridos, a pergunta precisa ser sempre qual o objetivo dessa união para nós? Se sabemos que temos um passado, que já estivemos em outras relações e que hoje construímos um momento para nos desenvolvermos, nos aprimorarmos, para crescermos, aprendermos a lei de amor divina, sem dúvida nenhuma, o casamento faz parte dessa programação. E muitos de nós, hoje, vivenciamos situações que ficamos nos perguntando, mas será mesmo que nos comprometemos a essa situação? É lógico que o casamento, as uniões dos seres num mundo de provas e expiações não serão uniões o tempo inteiro pautadas, baseadas na solidariedade, na fraternidade no verdadeiro amor. No amor que ainda temos dificuldade de descrever, que é o amor incondicional, ou seja, aquele amor que a gente oferece sem a condição de receber. Mas, dentro dessa realidade que estamos espiritual, é importante também compreendermos essa troca, esse equilíbrio entre o dar e receber. E esse equilíbrio numa forma de aprendizado, aprendizado para desenvolvermos em nós qualidades, para desenvolvermos em nós sentimentos que um dia serão de plenitude, hoje, sem dúvida alguma. Mas o momento ao qual estamos inseridos, temos ainda algumas dificuldades, porque muitas das nossas relações são relações que têm objetivo de educativo, um objetivo de aprendizado para aparar arestas, aparar dificuldades que ficaram em algum momento para trás. E por isso a importância de percebermos esses sentimentos, essas necessidades e buscarmos naquilo que hoje a doutrina nos traz de esclarecimento sobre o que estamos sentindo, que relação é essa que estamos vivendo, o que aqui estamos aprendendo, é possível que possamos estar numa relação apenas de cobranças, de pagamentos, ou estamos nessa relação verdadeiramente imbuídos na construção de algo maior. E cada ser que se une ao outro tem um propósito. Propósitos esses que podem ser de ter filhos, propósitos esses que podem ser de tarefas em conjunto, propósitos esses ligados a algum desenvolvimento social, algum desenvolvimento familiar em especial, muitas das vezes são uniões de famílias e ancestrais que precisam de aprendizado. Ou seja, o casamento na visão espiritual, ele não tem apenas um objetivo, ele tem inúmeros objetivos que estão sempre pautados no desenvolvimento dos seres que ali estão, desenvolvimento esse, que o objetivo é sempre o do afeto, o do sentimento, o da melhoria espiritual, no processo de compreensão, no processo de entendimento, de comunicação, naquilo que hoje, sem dúvida alguma, precisamos nos desenvolver como espíritos a caminho da luz. E a família hoje é o principal núcleo para esse desenvolvimento. Ainda temos muita dificuldade de estar com pessoas fora do nosso seio familiar, que tenha a espontaneidade do sentimento sem esperar nada em troca. E na família, muitas vezes, nos colocamos mais, digamos assim, disponíveis e até mesmo mais receptíveis. Joana de Anjos, no livro SOS Família, no capítulo que fala sobre casamento, ela nos diz que o matrimônio é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva, da qual resulta a prole sob a responsabilidade dos cônjuges, que se nutrem de estímulos vitais, intercambiando hormônios preservadores do bem-estar físico e psicológico. E não é, nem poderia ser, uma incursão ao país da felicidade, feita de sonhos e de ilusões. Olha que interessante, né? E por que Joana nos convida a esse pensamento? A ideia de educandário é exatamente a ideia de aprendizado com momentos bons, interessantes, agradáveis, mas momentos de trabalho, de investimento, de muita intensidade no desenvolvimento espiritual que temos a necessidade. E Denise, é interessante olharmos para isso porque às vezes nos perguntamos como passar por esses momentos, como vencer essas batalhas, como tornar, digamos assim, esse período educandário, um período de sucesso, sucesso esse ao qual nos tornaremos melhores como espíritos. Amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro que nos ouvem hoje, hoje o nosso tema nos fala de amor. E é isso que nós vamos destacar no capítulo 22 da indissolubilidade do casamento. Precisamos falar de amor, não é, meus amigos? Nesse momento onde passamos por tantas dificuldades no planeta Terra, aonde as relações ficaram muito mais estreitadas e desafiadas por conta de todos os eventos pelo qual temos passado. Estamos passando por desafios muito grandes, desafio nas emoções que dizem respeito ao medo, precisamos de amparo, de recursos maiores, estamos sendo desafiados nas nossas relações tão próximas e que somente através do amor, através das lentes amorosas do Evangelho, todos os dias na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, podemos tratar de todas essas doenças que pela proximidade, nesse momento, começaram a aflorar. Os desafios são grandes, mas nós já conhecemos o caminho, precisamos aprender a caminhar. Certa vez, um homem conversando com o seu pai a respeito dos desafios da vida, seu pai lhe explicou que a vida tem duas páginas. A primeira página você abre nos momentos difíceis e você vai encontrar, isso passa. E quando você estiver passando pelas alegrias, você abre a outra página que diz, isso também passa. Então vamos guardar recursos para os momentos difíceis. E momentos difíceis todos passam. Nós precisamos sair da idealização dos casamentos perfeitos, porque eles não existem pelo simples fato de que somos espíritos em evolução. Como a Márcia disse, o nosso grande desafio é olharmos para os afetos. O que é o amor? E hoje, cada um de nós, ouvindo essa conversa que estamos tendo, conversa de corações, meus amigos e amigas, vamos trazer para cada um de nós, vamos trazer com muita compassividade a pergunta de como eu tenho permitido lidar com meus afetos, as minhas necessidades, nas minhas relações mais próximas. Como eu tenho reagido a tudo isso, a todos esses desafios e essas imposições da vida? Eu tenho tentado mudar as pessoas com quem eu convivo? Eu tenho feito cobranças? Ou eu tenho falado sobre necessidades? Eu tenho aprendido a fazer pedidos sem julgamento? Esse é o nosso grande ponto hoje. Nós não vamos discutir questões do outro. Hoje, a conversa, e sempre é, meus amigos, quando nós falamos do Evangelho, é pessoal e é intransferível. Precisamos trazer sempre esse ensinamento para nós. No item 3 do Evangelho, vem nos dizendo, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Então, se é lei, meus amigos, nós precisamos cumprir. Se é lei de Deus, é imutável. A natureza nos mostra isso. Quais são as leis que nós encontramos na natureza em que nós podemos mudar, mexer, trabalhar? Nenhuma. Por que na lei de amor, nós ainda demoramos tanto tempo para compreender? Precisamos fazer tudo o que for possível para melhorarmos em nós esse conceito de amor. Qual é o meu conceito de amor nessa etapa que nós estamos? Claro, pois Jesus nos ensinou o que é o amor incondicional. Ele nos mostrou na prática. Ele trouxe os conceitos, as parábolas, o não julgamento, o acolhimento a quem errou e que se mostrou mais adiante toda a sua condição e capacidade. Tantos exemplos nas histórias de Jesus. E nós? Quando alguém erra muito próximo de nós, nós acolhemos aquela pessoa que se considera certo, mas eu, na minha visão, considero errado? Eu trago para mim o questionamento de onde eu também colaborei para aquele equívoco? Será que esse equívoco não foi acionado por uma reação minha? Será que eu tenho uma expectativa de mudar o outro? Muitas relações são permeadas disso. Ah, com o tempo eu vou mudar aquela pessoa. Ah, eu estou em busca de uma pessoa perfeita nas minhas relações. Essa pessoa perfeita, meus amigos, ela não existe. Nós também não somos. Tem uma história de um conto sufi que narra que um Najudim estava conversando com um conhecido e perguntou, você nunca pensou em se casar? E ele respondeu, claro, claro que já. Quando eu era jovem, eu me determinei a achar o meu par perfeito. Cruzei o deserto, cheguei em Damasco, conheci uma mulher belíssima, espiritualmente muito evoluída, mas das coisas triviais do dia a dia, ela se atrapalhava toda. Aí mudei de rumo e lá estava eu, em outro lugar. Conheci uma mulher com dom para as coisas materiais, da vida caseira. E além disso, se mostrou muito espiritualizada. É, mas não tinha beleza física. Aí pensei, o que eu vou fazer? Resolveu ir a Cairo. Lá chegou e foi apresentada uma linda jovem, religiosa, boa cozinheira, conhecedora das tarefas do lar. Perfeita, né, meus amigos? Ali estava a minha mulher ideal. E o amigo perguntou, você não se casou com ela? Por quê? Ah, meu amigo, ela também estava buscando o homem ideal. Então, meus amigos e amigas, assim se dá nas nossas relações. O que eu espero do outro, talvez seja muito próximo do que o outro me aguarda, do que o outro espera de mim? Será que eu tenho aprimorado o meu olhar para aquilo que os outros, bem próximos de mim no meu lar, fazem? E que é muito bom, ou eu habitualmente olho para o que é ruim? Se é assim, a minha lente está muito ruim, eu preciso trocar, porque eu vou sofrer. Eu preciso fazer essa análise honesta, sincera e compassiva para comigo mesmo. É a única pessoa que eu tenho condições de mudar. E já é tão trabalhoso, né, meus amigos? Então, não podemos esperar que nas nossas relações nós vamos poder, de alguma maneira, interferir. Nós podemos até colaborar, sim. E é por isso que esse formato de amor que Deus nos proporcionou, chamado família, É o ideal para que possamos progredir. Muitas vezes, e talvez até alguém nesse momento pense assim, Ah, vem para cá para você conhecer a minha. Todas têm dificuldades. E as dificuldades que eu encontro, acreditem, tenham certeza, São as que eu preciso para aprimorar algo em mim. Se algum sofrimento me traz, é porque alguma virtude eu preciso desenvolver. Nós já sabemos disso, o Espiritismo nos explica. Não vamos aqui passear por vidas passadas, por reencontros. Nós vamos falar aqui de amor que precisam de reparos, aprimoramento. Lembra que nós combinamos no início da nossa conversa? Vamos trazer para o nosso coração, para nós mesmos, o que eu preciso melhorar. E que essa encarnação está me dizendo, me mostrando. Esse é o caminho. É assim que funciona na escola também, meus amigos. A partir do momento que eu vou passando por etapas, Nós podemos até nos encontrar na mesma série, Mas cada um vai ter uma habilidade diferente, um desafio diferente. Talvez o ideal fossem até exercícios diferentes, Para aprimorar as nossas habilidades. E assim na nossa vida. A filosofia estoica tem uma frase que diz, Ninguém o pode ferir se não a você mesmo. Não são as pessoas que o ferem. Mas os dogmas, que são imagens, representações que você tem, Das pessoas, é o que o ferem. Então, todas as vezes que eu me sentir ferido, É importante eu perguntar, Será que eu estou me ferindo, Pelo que verdadeiramente, Essa pessoa fez, Ou pelo que eu esperava, Que ela me fizesse. A gente ouve muito que quem ama, Sabe tolerar, perdoar. Que as dificuldades são superadas, Dia a dia, pelo cultivo do amor. Não é fácil, meus irmãos. Não é simples. Joana de Angeli nos diz, Que quem ama, não perdoa. Não perdoa, porque não se ofende. Precisamos exercitar isso. Nos ofendemos com muita facilidade, Porque esperamos do outro, Muito mais do que ele pode nos dar. Alta de Souza nos fala assim, Caridade lembra o mar, Imenso renovador, Que acolhe sem transbordar, Todas as fontes de amor. Que nós possamos levar, Esses ensinamentos, Para o nosso dia a dia, Das nossas relações, Para que elas se tornem leves, Para que o amor se faça presente, No nosso lar. Para que faça presente, Sem cobranças, Para que nós possamos, Cada dia a mais, Sermos melhores, E possamos colaborar, Na melhora do outro. Muita paz, meus irmãos, Muitas reflexões, E que o amor caiba sempre, No nosso lar. A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou o programa, Evangelho e Vida. Muita paz, meu irmão 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 e Vida.